E aí, meus queridos? Tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje vamos falar sobre o agrotóxico. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Esse negócio de agrotóxico aí. É, esse negócio aí, menino. O agrotóxico é um produto de origem química ou biológica que serve para a prevenção ou extermínio de pragas nas plantas. Oxe, mas o que isso aí tem de ruim? O grande problema é a intoxicação do homem e do meio ambiente. Vixi, mas o Brasil não tem isso aí, não. Com certeza. O Brasil é campeão na compra de agrotóxico. Pra você ter noção, cerca de 20% de todo agrotóxico produzido no mundo, o Brasil que compra. Meu Deus do céu. E tem mais. De 8 anos pra cá, de 2005 a 2017, cerca de 80 mil pessoas foram notificadas com intoxicação no sistema de saúde brasileiro. Mas o que esse negócio causa? Fala aí pra mim. Nos seres humanos, o agrotóxico causa diversos tipos de doenças, como nos rins, problemas de fertilidade, tipos de câncer, entre outros. No solo, acontece o empobrecimento de nutrientes. Já na água e no ar, ocorre a contaminação em toda a cadeia. Com isso, acarreta em problemas ao longo prazo. Ah, mas gente, no Brasil eles devem estar preocupados com isso aí, não tá não? Sim. Nesse ano de 2019, o Brasil já quebrou um grande recorde. Aí, rapaz, eu sabia! Em 6 meses, o governo brasileiro já liberou 239 tipos de agrotóxico, chegando a mais de 2 mil. No Brasil, a cada 2 dias, 3 agrotóxicos são liberados. Basicamente, consumimos agrotóxico nos alimentos e na nossa torneira. Tá de brincadeira comigo? Como assim na torneira, rapaz? Tá maluco? Pasme, mas aproximadamente 27 tipos de agrotóxico foi encontrado nas águas que vão direto para a sua casa. Sendo que 21 são proibidos pela União Europeia. E dentre esses 27, 5 são prováveis cancerígenos. Ou seja, estamos tomando um coquetel tóxico. Psss, aí azedou o pé do frango mesmo. De fato, azedou. Mas existem pessoas que estão preocupadas com a nossa saúde. E uma delas é a Larissa Mies. Ela escreveu um atlas que é totalmente gratuito e está disponível na internet em PDF. Vou deixar o link aqui na descrição. Esse vídeo foi uma rápida pincelada sobre o tema. Se você quiser algo mais específico, com mais detalhes e dados, deixa aqui nos comentários. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, compartilhar, se inscrever no canal Cozinha da Zoeira. E fora isso, vem comigo! No agrotóxico. No agrotóxico. No agrotóxico. Não. Tchau, tchau